E aí, Nassão? Prazer conhecer a senhora, viu? Prazer, meu Deus. E a Ruth me trouxe pra conhecer a senhora. A senhora, aliás, a senhora, são a imagem mais bonita que esse programa já teve. É, né? Na hora que eu entrei ali, eu falei, é... é o que eu queria pra esse programa. Obrigada. Muito obrigado. A senhora é Iá da única casa de candomblé aqui no Codó. Sim. Como é que é isso? Meu começo mesmo foi no Terecô, porque todo mundo sabe que Codó é a terra do Terecô. Hoje eu tô com 79 anos, tenho orgulho de ser codoense, mas a gente sofre muito com o preconceito. Mesmo Codó sendo a terra do Terecô? Sendo uma terra do Terecô, mas tem o preconceito. É mesmo? Muito grande. Pertenceu pra religião afro. É dificuldade. Eu tenho orgulho de ser do Candomblé. Eu tenho... Sabe? Eu não sei nem lhe explicar. Eu fico emocionado. A senhora tem medo da casa da senhora acabar? Eu tenho muito medo. É. Como é que funciona uma casa de candomblé? Tem cliente e tem filho? Tem filhos. Filhos de santo. Cliente a gente tem, mas a maioria do povo que vem não tem como ajudar. Tem gente que vem que não traz uma vela. Eu ainda amanheço o dia e ainda tenho um café, uma coisa pra mim e pra minha gente. E tem gente que não tem nada, 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 trezer nada. Então vocês acabam sendo também um ponto de apoio de alimentação mesmo pro povo. A que eu nasci, a que eu me criei, casei, envio o rei, tô velha. A senhora casou só uma vez na vida? Só uma vez na vida. Não queria casar outra mais, não. Por quê? Não valeu, não? Não vale a pena, não. Meu filho, se casamento fosse bom, não precisava levar duas testemunhas. Não precisava. Meu filho, ninguém diz assim, mãe, eu não lhe quero nessa religião. Até porque eu não aceito. Eu não digo pra eles, vocês têm que ficar em religião tal, não. Família, pra mim, é a união. A religião não desuniu a família da senhora? Isso é muito bonito. A política já desuniu a família da senhora? Não, também nunca desuniu. Não? Agora, futebol não. Futebol a gente diverge. Né? Assim, cada um no seu. Quer dizer, a religião não afasta, a política não afasta, mas o futebol... Não, não é que afasta, mas aí é cada um no seu, né? A senhora torce pra que time? É, eu flamengo. Ahn? E quase eles tudo em só flamengo. Não deu um palmeirense nesses filhos da senhora? Tem um neto palmeirense. Uou, aí tá vendo? Esse é enjoado. Ou palmeirense enjoado. Mas é um pré-requisito. Pra ser palmeirense tem que ser enjoado. Quer ver ele ficar feliz é no dia que o Flamengo apanha. Ah, nesse dia ele fica feliz demais. E a Nilza, qual é a maior alegria da vida da senhora hoje? Primeiro, Deus. Minha alegria. Segundo, a minha família. E esse barracão. Os meus orixás. É um pequeno pedaço da África. No nosso coração. No nosso coração. No nosso coração. E a 19h.